No planeta existem bilhões de pessoas e cada uma com um tom de pele única e hoje mostraremos os que mais chamam a atenção. Confira! Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais curiosidades. Nascida em Hong Kong, Konishu é a quarta filha de uma família chinesa e a única albina. Sua família se mudou para a Suíça, onde ela se tornou estudante da área de jornalismo. Aos 24 anos começou a sua carreira de modelo e atualmente trabalha também como cantora de jazz. O norte-americano Stephen Thompson nunca tinha pensado em ser modelo. Um dia, porém, seu destino cruzou com o de um fotógrafo que ficou impressionado com a sua beleza exótica. Eles fizeram um ensaio que acabou sendo publicado por uma revista e foi assim que a sua história de sucesso começou. O modelo está sempre aparecendo em publicações respeitadas e é muito requisitado por grifes que querem tê-lo como garoto propaganda. Niki a Fênix é uma modelo norte-americana que se destaca na multidão. Ela tem pele morena e sardas, cobrindo o rosto e o corpo. Sua aparência em comum foi notada por representantes das grandes empresas, que produzem roupas de grife. Ela já participou em propagandas da Coca-Cola e Target. Com cabelo claro e olhos verdes, Ava Clark. Uma menina afro-americana, albina, conquistou o mundo da moda. Suas fotos já foram publicadas por importantes revistas de moda, como Vogue e Vipe. Apesar de os médicos terem alertado para o risco que Eva corria de perder a visão, seus pais se esforçaram para realizar um tratamento rigoroso, que vem permitindo que ela continue enxergando e continuando sua carreira de modelo. Uma jovem de 19 anos, chamada Kyoja Jopi, nascida no Senegal, foi convidada a tornar-se modelo por seu peculiar tom de sua pele. Hoje, ela chama a atenção na internet com suas fotos. Seu perfil no Instagram tem mais de 500 mil seguidores e ela utiliza a fama para inspirar as pessoas a se aceitarem como são. As características únicas de Winnie chamou a atenção de Tira Branks, que ao acessar o seu perfil no Instagram, a convidou para participar do reality show America's Nest Top Model. Winnie terminou a competição em quinto lugar. Hoje, ela é contratada da grife de moda casual desigual de Barcelona. Com apenas 16 anos, Lola Shuiu já ficou famosa na internet. Isso porque suas fotos no Instagram viralizaram e ela foi apelidada de Barbie Negra. Apesar de não divulgar muitos detalhes de sua vida, a jovem que vive em Nova York costuma mandar recados emponderadores às colegas de escola. Em 1995, o americano Paul Carrison passou por uma dermatite que desencadeava crises alarmantes. Após ler sobre os efeitos milagrosos da prata coloidal, resolveu, por conta própria, iniciar um tratamento caseiro, onde ele bebia e passava a solução na pele, esperando que um produto melhorasse o problema. Surpreendentemente, de forma gradual, a sua pele se tornou azul, mas a mudança foi tão sutil que nem ele e os amigos próximos percebiam. Até que Paul encontrou um amigo que não via há muito tempo, e ele então alertou que a sua pele estava ficando azulada. E aí, qual desses tons de pele mais te impressionou? Responda aqui nos comentários e até o próximo vídeo!